E aí galera! Beleza! Não tá mais já lá na parada com mais um vídeo do detonado do F.E.A.R. Vamos lá então, começando agora! Esperamos conseguir uma coceira nas costas, na barriga! Segura o que você quer! Meu amigo! Caramba, é a mesma coisa que detonando coceira, velho! Vamos aí! Vamos jogar então! Vamos dar uma parada aqui! A gente vai agora! Está debaixo do túnel? Calchon! Cuidado! Será que temos aqui então? Precisa essa escada? É pô, aqui tem um vizinho aqui que maltrata o cachorrinho dele, tadinho, cachorro! O cachorro fica chorando! Por que filho da puta desse tem um cachorro, velho? Se não sabe cuidar do cachorro, não matrate ele, tadinho! Tadinho! Dá uma peninha, velho! O cara está com o cachorro e não sabe cuidar do cachorro! Daí ele fica maltratando o bichinho, tadinho! Se não sabe cuidar... Não... Não... Olha o gordo, velho! Se não sabe cuidar... Não... Pegue para criar! Olha o filho da puta! Esse gordo é filho da puta, mano! Cara, vou matar esse gordo, velho! Cara, vou matar esse gordo, velho! Cara, vou matar esse gordo, velho! Como eu estou falando para você, gente! Como eu estou falando para você, gente! Se não sabe cuidar do cachorro... Não! Não matrate um! Para ficar que nem esse cara aí, ficar batendo no próprio... No próprio... No próprio... No próprio... No próprio... Ficar batendo no próprio animalzinho! Tadinho! Filha da puta do cara! Como eu vou destruir essa máquina aqui? Dei a destruir já! É! Vou matar esse gordo! Filha da puta fugiu! Deixou tudo offline! Legal! Gordo nojento, velho! Não! Não! Não vou seguir lá não durar nenhum! A porra aqui não quebra! Ah! Gordo desgraçado! Tem que ser coisa de gordo para fazer isso, né? Não que eu confie em gordo, gente! Não que eu confie em gordo, gente! Senão vai dar isso! Ah! Gordo desgraçado! Não é uma parrada adianta! Não! Não! Calde, João! Cuidado! Não! A gente vai agora! Vem 50 caminhos aqui por aí! Que fã do cair, eu acho! Então tá! Vamos outro aqui pra ver! Minha tela acabou, mas a gente consegue! Vamo, tio! Ah tá! Tinha que descer! Me achar foda! Ele é gordo de porrada, mano! Eu quero achar o gordo de porrada! É isso que eu quero fazer! Vamo aqui na sala, do gordinho! Não é bem essa aqui, mas bem! Mas tudo bem! Sala aqui pra coisar aqui, não é! Magic Kit! Então vamos pra cá, então pra frente! Caralho, velho! Pô! Pô, essa porra agora é o gordo de engranada, mano! Pô, aquele gordo do filho da puta já botou no modo automático aqui! Segurança, vende! Agora essas porras vão... Vão tentar destruir a gente! Caralho, mano! Esse gordo de engraçado, velho! Tem que ser esse gordo mesmo, esses gordo do capirota aqui, esses bossas do caralho, não tem que merecer. Estamos vendo a área aqui, nossa motorista. Fala se eu matar o gordo, vai dar a missão fracassada. Vou até ver, vou matar o gordo de raiva e a missão fracassada. Caralho, você pode sair daqui não. Puta que pariu. Tem que segurar caminho pra aí, né? Estrada é caralho. Essa porra vai me atrar da gente aqui no canal. Tudo é seu, eu vou pra onde será. Lugar nenhum. Um duto de ventilação, mas vamos pra cá pra ver. É, tá fechado mesmo. Tem que levar um duto de ventilação agora. Descendo. Vamos. Tem que dar agachado. Uma última pente de bala. Pra depois trocar de arma também. Legal, né? Cada vez eu acho um spray. Não precisa ficar... gastando à toa eles, que sempre tem. Oh caralho, esses bichos chatos do capiruto. Tá, galera, meus inimigos são essas coisas aqui. Agora meu inimigo do jogo é essa máquina do capiruto. Legal. Corpo da puta. Eu tava até soldado dos monstros. Não tem nada importante. Vamos ver essa sala aqui que tem, essa sala. Não tem nada. É. Sou bruto de... Pera aí. Eu abri a dúvida que não foi. Vamos voltar pro ar. Esse caminho deve indicar que é do tocho, se for o caminho certo com ele. Chega com a sença por quê? O que que queria? Pegar as paradas? Ah, moleque! Mas se virar esse e esse subir pra trás. Uuuuuh! Tá ótimo! Vamos pra cá então! Isso aqui é pra cá, tem aqui, eu acho. A porta aqui no escuro, mal deve ver. Esse gordo desgraçado, velho. Esse gordo fazendo merda, nessas máquinas de caproto. Pena, eu passei pra cá, essa parte aqui, não sei como é que a gente vai pegar esse de spray ali. Não ganha muito certo não. Não tem nada. Tem aqui ali. Quer brigar, gordo? 50 lados, bem feito. O que mais é gordo? O que mais é gordo? O que mais é gordo? Que mais é gordo? Não. Perfeito gordo. O que mais é gordo? Alguém tá ali? Deixa o gordo se fuder. Ele conseguiu passar o gordo, filho da puta? Menina, na hora que queria matar ele? Vou matar esse gordo meu. Vou matar esse gordo filho da puta. Eu juro que eu vou... Por que eu não vou botar tudo de novo? Ninguém me explica por que? Tá, vou quebrar isso aqui, mas eu vou pular pra cá. Não dá? Não dá? Não dá? Ai, dá uma puta pedra aí. Tá aqui. Pai, filho da puta, velho. Pessoal, você me copiou? Pula a desgraça. Rola aqui. Tem esse cara do túnel pra ele agora. Ele tá morto aqui na ladinha. Acho que não é que a gente leva, gente. Uma sala sem nada. Ok. Vamos pra cá, então. Ah, você joga aqui. Você se quer pra cá dessa maluca aí. O caminho que a gente vai e volta. Ah, legal. Mostra o bom lugar. Já tem outra maquininha lá pra frente me esperando. Muito legal, né? Muito legal essa parte. A parte que tava aqui de curto chato. Tá, beleza. Peraí. Peraí. Deixa eu ter maquininha. Por que tá parecendo as maquininhas de volta? Estra aí, porra. Estra aí, porra. Tô fazendo com esse jogo parece, mano. Mas que droga é essa? Pula. Pula da puta. eu não faço ideia eu não faço ideia que não é de jeito então aqui, vamos pular para cá a gente volta para o lugar de origem, legal quem é que é o tablet? pô, vou até para o começo de novo só que uma área é diferente eu não fui mais pular para cá que droga vou dar para o começo da partida o que ele vem fazer aqui ao final de contas? eu não estava onde é que eu vim peguei o spray novo parece que eu vou estar no jogo todo para fazer assim ou não não faço nem ideia como eu vou para lá aqui está fechado o carinha morro ali, deslocutado vou para aqui para ver só duas escadas, Chico deve estar no caminho certo, eu acho é estou no caminho certo é normal quero saber aquele burro desgraçado agora são os inimigos de burro estou precisando de arma mesmo? vou pegar a arma desse cara aqui tem mais? acho que não pegar uma aqui do cara e ela não está fechado é isso? acabou a arma do cara já dar aqui o cara aqui é a garanta do pro penitra descaro ai cara é que ele morreu? martelinho, martelinho, martelinho da coisa não se usar, não se pegar pode demorar da porra não, não tem nada pra pegar aqui não vamos pra cá então quero pegar essa belezinha aqui, ó essas minhas porra valeu mano, tu matou, tu destruiu pra mim as porrinhas ali, valeu essas porra não é não, mano quero tirar essa daqui, mano o cara tá aqui pô, agora o cara tirou live pra caralho, mano pô, o cara tirou live pra cacete meu bobei também, né fui bobeada aí no início bobeia muito também, fiquei parado também, que nem retardado a pena que é 15 tiros só pera que eu desprei pera que pode levar no máximo 10 só a granada o interruptor tá desligado, legal pegar munição todo escuro, como sempre o que eu fiz o gordinho tem o meu relancho o gordinho tem o meu relancho só banal, só banal, só banal, só banal quebra tudo aqui aqui eu já fui outra janela, porra, vai caralho, vai coisa ok, por que telefone segurança ok até fora eu vou jogar no escuro tudo aqui, mano eu não consigo ali, 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 não o diabo escondido, no chão tá aqui, tá fechado mas que coisa, mano o cara mó acho que é o caminho por aí e já se perde tudo foda ver acho que faz cartão pra subir pra cima, eu acho ah tá tudo fechado como é que eu vou pegar esse cartão? ah moleque que vem, que vem jesus, velho que que é isso, mano? que que bicho deu até aquilo, velho? que que é aquilo, rapá? a pola é isso aí, ô mega sword meu papai sai de abril, eu tô caralho, meu irmão, rapaz caralho morre, morre essa coisa tá camisinha, velho sai caralho cara, essa coisa tá camisinha, né, gente? tá ferrado fica com a camisinha, velho para ficar com a camisinha peraí que ela arruma foda que eu tava que eu tinha achado peraí que ela arruma foda, eu vou tá pra cá isso aqui mesmo ah moleque brinca aqui, meu amiguinho, vem brinca aqui, meu amiguinho brinca com ele quero ver se é bom vai destruir, vai destruir caralho, porra porra, velho, bicho, é foda, velho tá destruindo o bagul porra sobeu só a pata dele só da cabeça tá fortificado subindo tá, vem subendo ativando subindo caralho caralho, velho, bicho, é muito muito doido porra, parece um chevão difícil me matar, mano é mais difícil matar esses monstros que matar alma tá aí agora tá aqui em cima fazendo o quê? ah, tá, tem uma coisa saída pra cá cadê tu gordinho? cadê tu gordinho? parece o gordinho parece o gordinho um somzinho pra pegar tudo o quê? aparece o gordinho aparece o gordinho ah tá, isso aqui foi que eu vim, né isso tem a sala minha parecida um pouco parecida não, totalmente daí deixa o cara jogador confuso sempre é bom, posso colhar ele pra ver se encontra alguma coisa mas não encontrei, então vou descendo descendo isso aí você mata também vai isso aí você mata também vai os caras aqui não são inimigos pera aí, eu tô botando tudo aqui por quê? por que eu tô botando a área toda? se eu já tava aqui foi alguém que matou isso pera aí a gente tá botando tudo de novo vai pra quê? vai pra quê? ah, eles fazem um jogo os caras que criassem o jogo fizeram uma parte totalmente igual uma da outra mano tem tipo, elevador 1, elevador 2, B é, eu tô botando não, eu vou dando sempre aqui pô, agora não dá mais também ah, que burro, velho ah, que burro, velho ah, é burrice ah, não tá aqui baixo é a minha oficina abaixo mas eu tô no caminho certo pera aí peguei a próxima peguei a extamina peguei a extamina ah, mas por que eu tô botando tudo de novo? troca, 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 troca pera droga, 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 droga cadê a saída dessa coisa? o cabelo já tá chato já não, quebra? não, quebra? podia ver que era lá pra lá que eu tinha que ir lá em cima vamos ver se você carregou o jogo pode ver se eu tinha aqui pode ver se eu tinha que ir pode ver se eu tinha alguma coisa já Pode usar, não demora para tirar. Vamos arrumar aqui na sala. Deixa o paradinho aqui. Deixa o paradinho aqui. Deixa o paradinho aqui. Deixa o paradinho aqui. Puxa, abaixo! Precisa aquela arma lá? Não, não tá dando pra pegar! Puta que pariu! Sai! Fora! Como é que eu vou chegar lá agora? Pro burro, deixou o robô vir pra cá! Investiam... Investiam... Chef! Você está bem. O quê? O que eu vou dar à Minelago? É... Isso... você sabe... Established... Trustamosodore! morre engraçado morre morre engraçado e a arma tava ali no canto caralho esse burro foi burro pra caralho Vamos ver o que vai em cima agora Vamos ver o que vai em cima 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 Vamos ver a câmera Vamos ver o que vai em cima 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que tem um... Graças a Deus. Pegamos o Magic Kit. Vamos botar daqui então. Pulando. Passamos. Ah, meu pai. Depois. Depois. Depois o quê? Depois da manhã? Depois de hoje? Depois disso? Isso aí, galera. Se gostou do vídeo, deu joinha. Comenta favorita.